José, viste que me mandam de Lisboa piadas de brasileiro. Você acredita em uma coisa dessa? Acredito, mas não mandam todas. Não, não mandam. As mais violentas, quer dizer, até mandam, mas eu não leio. Claro, evidentemente. E sobretudo diante do público, diria, como é que os portugueses nos tratam assim. É, pois é. Não fica bem. Não fica. Olha só, José, a caverna, companhia das letras, essa capa está bonita. O que é essa capa? É do... Capa do Hélio de Almeida. Não, não, não. Aqui, capa Hélio de Almeida. Mas sobre... Sobre relevo de Arthur Luiz Pisa. Isso, exatamente. Que é um grande artista brasileiro. Maravilha. Não sei onde está agora, conheci-o em Paris já há um bom par de anos. E tem um relevo, não é? São relevos, exatamente. Muito bonita, muito bonita. E agora é impressionante que tem o selo ali. Tá! Prêmio Nobel. A coroa de Loures. A coroa de Loures. Você não usa a coroa porque eu não tinha que usar para dar a fazer uma coroa de Loures. Fazia marrões, realmente. Né? Assim, uma boa coroa de Loures bem completa, que digamos que tapasse tudo quando não está tapado. Ah. Não era má ideia, não. E eu falando do Pepe ali, imagina que coisa. Careca por careca, aqui ninguém pode se queixar de nada. Deixa eu mostrar aqui. Essa coroa de Loures, olha, realmente é irresistível. Terno, gravata, coroa de Loures. Pronto. 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 Como é que é? O que que é? Até que ponto? Até que ponto? Esse, aliás, é um livro seu que eu recebi agora que eu não li ainda. Mas você sabe que eu sou seu admirador irrestrito. Porque quando eu gosto do trabalho e da pessoa, é uma maravilha. E eu só gosto do trabalho quando eu gosto da pessoa. Eu sou de uma parcialidade horrorosa. Aquela coisa de dizer assim, não, ele é péssimo o caráter, mas o livro é muito bom, essas coisas, eu não acredito. Eu sou parcial. Como é escrever o livro, o primeiro livro, depois do prêmio Nobel? Qual é o Nobel? Enfim, foi aquela discussão, Nobel ou Nobel? Pouco importa. Que sensação dá? Isso influencia de alguma forma? Não, eu creio que isso depende muito da pessoa. Há pessoas a quem o prêmio Nobel, ou Nobel, como dizem os suecos, de alguma maneira intimida, condiciona, bloqueia, e passam anos e anos à volta dessa coisa terrível que se lhe pôs diante do caminho, e não são capazes, ou são capazes dificilmente, ou mais tarde, de voltar à escrita. No meu caso, que não dramatizo nunca nada aquilo que faço, faço com toda a naturalidade do mundo, embora evidentemente com o esforço, ou o sacrifício, ou a vontade, ou o que quer que se quiser, mas nunca dramatizo nada do meu trabalho. Então, embora isto possa parecer um pouco pretencioso, ou possa parecer até, enfim, até se possa duvidar, coloquei-me, assentei-me a escrever esse livro exatamente com o mesmo estado de espírito com que até então, antes do prêmio Nobel, tinha escrito todos os livros. Não era nem pedra no meio do caminho, enfim, para citar o poema célebre, nem era bloqueio, nem intimidação, nada, simplesmente. E, creio, enfim, quero dizer, pelo menos é o que me disseram, que talvez não o tenha acontecido, nos tempos recentes, num caso em que dois anos depois do prêmio Nobel, um escritor publica um livro. Normalmente, levam mais uns quantos anos, talvez a ganhar fôlego, a resolver uns quantos problemas, pode ser que os temas que lhe apareçam, que lhes apareçam, não sejam suficientemente convincentes, e António Secato está, de alguma forma, bloqueado pelo prêmio Nobel, com a ideia de que tem que fazer melhor do que alguma vez havia feito antes, e não vale a pena pôr a questão nesses termos, podemos fazer, fazemos em cada momento aquilo que podemos. E acabou, e não vale nada, não vale a pena estar a dizer, agora, porque tido o prêmio Nobel, tenho que escrever a obra mais extraordinária. Pode ser que não faça, e se não fizer também não faça, não há nenhum problema, porque aquilo que a pessoa faz já está aí. Há momentos altos, há momentos baixos, e é um momento em que a decadência começa. E quando a decadência começa, quando a falta de imaginação já está aí, quando a capacidade de inventar se vai, então há que aceitar. E isso da mesma maneira que se aceita com tranquilidade a perda do cabelo, exatamente a mesma coisa. Mas eu acho que a perda do cabelo é mais comum do que a perda do talento, não é não? Isso é realmente verdade, mas também, tal como o prémio, este ou outros, tem vantagens, há que dizer que a perda do cabelo não tem só desvantagem. Não tem desvantagem? Não tem nenhuma desvantagem. Eu creio mesmo que não tenha nenhuma desvantagem. Nenhuma, eu não vejo nenhuma desvantagem. Nunca perdi nada por não ter cabelo. É verdade. Mas eu tenho a impressão, não sei, eu tenho a impressão que o negócio do sujeito deixar de escrever depois que ganha o prêmio Nobel, ou Nobel, depois passar anos sem escrever, eu acho que é um pouco do ego do artista ou do intelectual, de uma coisa um pouco autocentrada, que diz assim, o que vão pensar de mim se o meu próximo livro não for tão bom, ou não acharem tão bom quanto o trabalho que me deu o Nobel, ou eu fiquei mais disposto, é uma coisa mais visível. Enquanto que quando o trabalho é realmente uma realização existencial, quer dizer, você escreve até porque tem que escrever, é quase que uma coisa compulsiva, né? Você senta, tem que trabalhar, tem que fazer. Você não tem muito essa preocupação. Olha que eu não sei, eu escrevo porque efetivamente penso que tenho umas quantas coisas para dizer, mas se o médico amanhã me dissesse, por qualquer razão, um pouco estranho, mas imaginemos que sim, que o médico dizia, olha, se você continua a escrever, você, enfim, a sua vida, enfim, abrevia-se, você não vai durar tanto, eu simplesmente deixava de escrever e vivia simplesmente, quer dizer, não vamos... Não, claro. Se escuta, quando eu digo que não dramatizo o meu trabalho, quer dizer também que não dramatizo a minha relação com o meu trabalho, no sentido que se é certo que eu escrevo, e tenho escrito, e espero continuar a escrever, por uma razão só muito simples, por pensar que tenho algumas coisas para dizer, que eu pessoalmente considero importantes e que, enfim, pelo menos tendo em conta o número e a qualidade, vamos por a questão assim, dos leitores que eu tenho, considero que é uma espécie de tribo da qual eu faço parte, e eles fazem parte também, em que umas tantas preocupações, umas tantas angústias, é certo que um programa, enfim, como este, não dá para, enfim, não dá muito para falar de angústias ou de preocupações, enfim, digamos, pode não dar. Pode não dar. Pode falar, eu garanto que ninguém vai se suicidar por causa disso, pode. Eu espero bem que não, porque então seria uma responsabilidade mais em cima de mim. Não, quando eu olho para o mundo, para este mundo em que nós vivemos, que é um desastre autêntico, vivemos num mundo que é um desastre, e não me conformo. O meu problema é que não me conformo. Eu tenho 78 anos de idade, tenho um prémio Nobel, sou uma pessoa feliz, tenho saúde, simplesmente não me conformo com o mundo em que vivo, porque um mundo que poderia ser, não quero dizer inteiramente justo, porque a justiça absoluta é uma coisa que não existe, mas um mundo que fosse, eu só pedia um mundo que fosse um pouquinho mais humano, em que a desumanidade não fosse aquilo que é, em que a exclusão social não fosse aquilo que é, em que o abandono de continentes inteiros, como é o caso da África, abandonado à sua sorte, destroçado, vítima de todas as doenças imagináveis, com guerras que não, que se completamente absurdas. Toda a gente à espera que o continente africano acabe de vez, ou sobretudo que os pretos acabem de vez, porque as riquezas estão lá todas para explorar. Isto é um mundo de angústia total. Então, isso é o que eu tento passar, de uma maneira que também não é a da reportagem, nem a da, digamos, nem da obra meramente sociológica, é aquilo que eu pretendo passar, essas preocupações aos meus leitores. Podia, nota, mas isto, e isto não quer dizer que eu não seja amante de uma literatura de diversão, em que a pessoa se distrai, claro está, não estamos na vida para andar aqui com uma cara de funeral todos os dias. Mas, de vez em quando, penso eu, que ao menos uma hora por dia deveríamos andar com cara de funeral, porque há uma quantidade de pessoas, milhões de pessoas, que estão ou a morrer, de coisas que não se deviam morrer, ou então, apadecer, digamos, apadecer sofrimentos de toda a ordem, perante a indiferença, a quase indiferença geral. É assim que a gente liga. Marcelo, você falou uma coisa interessante, você disse que eu queria que houvesse, quer dizer, que os homens fossem mais humanos, né? Sim. Seria mais humanos ou menos humanos? E quanto mais passa o tempo, mais eu vejo que esse tipo de comportamento é uma característica muito arraigada no ser humano, não é? Dessas injustiças, através dos tempos, a gente vê... Quando eu digo mais humanos, é no sentido que eu creio que somos um projeto de humanidade. Ah, pois é. Somos um projeto. Somos uma humanidade em projeto. Ainda não chegámos. Não sei se chegaremos alguma vez. Então, quando eu digo mais humanos, é mais adiantados nesse projeto. Em que o sentido, sendo como nós somos animais gregários, nós somos, no fundo, somos um rebanho. Temos que viver juntos. Não somos capazes, não seríamos capazes de viver sós. Vivemos em sociedade e necessitamos os outros. Mas, ao mesmo tempo, não se sabe muito bem porquê, ou talvez se saiba porquê, há imediatamente as tensões e os conflitos, surgem. Tudo pode servir. Desde a religião, à diferença de cor, à classe social, a ser, digamos, do Palmeiras ou ser do Santos, tudo isso pode servir. Quer dizer, encontrar motivos para estar contra o outro. Levamos a vida e consumimos as nossas energias em um sentimento destrutivo que pode não destruir nada de concreto, mas contribuiu para destruir uma relação que fosse... Também não vou dizer agora que devemos amar-nos uns aos outros. Quiseram convencer-nos disso durante dois mil anos e isso já sabia... Seria bom. Não era. Não? Melhor que amai-vos uns aos outros seria respeitai-vos uns aos outros. Mas infinitamente melhor. Respeitai-vos uns aos outros seria a palavra de ordem que devíamos ter gravada na mente e no coração e onde quer que pudéssemos gravá-la, tatuada até, respeitai-vos uns aos outros. O amar uns aos outros não funciona. Nunca funcionou. O respeito talvez funcionasse. Mas ele também nunca funcionou. As pessoas não... As pessoas não estão muito afim disso. Você não acha que se houvesse um equilíbrio social maior haveria um respeito maior? Você não acha que todas as outras coisas são consequências de um desequilíbrio social enorme? Ou não? Também, claro, está quando nós vivemos num mundo em que 227... 25... 225 empresas têm 47%. 227... Não são 227 mil. São 227 empresas têm a riqueza 47% da riqueza mundial. Quando a gente vive num mundo como este, é claro, tudo... Quer dizer, nada tem sentido. E, além disso, estão a educar-nos por diversos caminhos, por diversas vias, nessa ideia de que ou triunfas ou não és ninguém. E tens de triunfar mesmo contra o teu vizinho, mesmo contra o primo, mesmo contra o irmão, mesmo contra o amigo. Quantos amigos são vítimas da ambição dos amigos? Educados nisto... E, no fundo, o que é que há? Não há, nem nunca houve, uma educação para a paz. A educação é sempre para a guerra. Começa logo, logo, ali na escola. As batalhas que ganhámos, os guerreiros que temos, e temos a bandeira, e temos o hino, e temos isto, e temos aquilo, tudo levando a entender, ou dando a entender, à pobre criancinha, que começa agora a aprender alguma coisa da vida e da escola, que somos os melhores do mundo. O resto é escória. Então, se todos são educados dessa maneira, claro que o outro é sempre o inimigo. O outro é o inimigo. E se não é já, pode ser amanhã. Portanto, tem que estar... Se não for outro país, é o vizinho, é o outro vizinho. É o outro vizinho. Às vezes, é simplesmente o vizinho da rua. É, claro. É o vizinho da rua, e muitas vezes, só porque tem um carro mais caro do que o meu. Ou porque fala outra língua. Ou porque fala outra língua, ou porque tem outros costumes, ou porque não come carne, ou porque só come peixe, ou porque não come nenhuma coisa nem outra, ou porque veste de uma maneira diferente, ou porque tem comportamentos, ou porque não pertence ao grupo. As pessoas vivem em grupos, grupos como se fossem, no fundo, são grupos da autodefesa, mas também, ao mesmo momento, são grupos onde se manifesta a intolerância, a incapacidade de uma relação com o outro. E vivemos num mundo de conflitos, muitos deles são inevitáveis, mas não vamos agora imaginar que é sequer concebível um mundo de paz total, que, por outro lado, seria um aborrecimento, evidentemente. Mas agora... Seria o quê? Um aborrecimento. Agora, o que também não devíamos aceitar, o que também não devíamos aceitar, é que continuamente, sem parar, não há uma pausa. O mundo, a relação humana, é uma relação de tensão, de conflito, de guerra, de intolerância, e depois vem o racismo, vem a xenofobia, vem o ódio ao outro, tudo, 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 tudo. Está aí. Basta pegar no jornal todos os dias, ou ver a televisão todos os dias, e assistimos à incapacidade do homem viver com o seu semelhante. Olha, tem uma coisa curiosa, José, você pega, por exemplo, o caso recente da Iugoslávia, né? Durante todos os anos, desde depois da guerra, que houve a união daqueles estados todos, sob o domínio do Tito, né? Quer dizer, que aquilo ficou uma coisa única, era um país só e tal. Você pensa que, com todos, passados todos os anos, que esse tipo de conflito contra o vizinho acabasse, né? Que houvesse realmente uma integração. Mas eu não entendo essa coisa do ser humano que, de repente, na hora que desmembrou, você percebe que estava tudo ali tomando um sopa, dizendo, ah, um dia acaba isso, eu vou matar aquele vizinho, porque aquele vizinho eu não gosto dele. Continua, aquele clima de conflito não termina em quase quantos anos? Em 50 anos, né? Quase, quase, quase. Quase 50 anos. E você vê que, assim que acaba, você volta a uma situação pré-guerra de 14. Os mesmos ódios. Será que o ser humano não tem a capacidade de esquecer esses ódios? Bem, digamos, há várias questões. uma delas é que tudo morre, tudo acaba, tudo desaparece, com tempo e em circunstâncias orientadas nesse sentido. Mas há algo que tem uma extrema dificuldade em morrer. Morre com muita dificuldade. E creio mesmo que não chegue a morrer nunca, porque mesmo muito tempo depois ainda aparecem manifestações. E aquilo que morre com mais dificuldade é a cultura. A cultura pode parecer, a cultura de um povo, a cultura de uma comunidade, a cultura de uma coisa que está alicerçada, construída sobre séculos ou milénios, aquilo existe. As pessoas podem não pensar nisso, mas elas estão feitas, feitas essa cultura. Tentar, como aconteceu no caso da Jugoslábia de Tito, unificar todas essas diferenças numa religião em que, pelo contrário, nos Balcãs, em que, pelo contrário, foi sempre e desde sempre, desde memória histórica, que sempre os Balcãs foram uma fonte de conflitos. E porquê? Em primeiro lugar, enfrentamentos religiosos. Há que lembrar que as religiões nunca serviram para nada. Digo isto assim com esta tranquilidade. Porque nunca serviram para aproximar as pessoas. Nunca. as religiões serviam sempre para enfrentar pessoas e pessoas. Ainda hoje, chegando, chegando hoje, a São... Chegando ontem, em São Paulo, vim do aeroporto, passando numa avenida, olhando assim, à minha esquerda, vi um cartaz sobre uma porta que dizia o seguinte, Igreja de Cristo, fundada em Jerusalém no ano 30 d.C., no ano 30 d.C., quer dizer, aonde pode chegar o engano, a mentira, o logro, como nós dizemos em Portugal, e não sei se vocês também dizem aqui, o conto do vigário. Opa, claro. O conto do vigário. Que se anuncia uma igreja, chamada Igreja de Cristo, e que se está a dizer ali que essa Igreja de Cristo foi fundada... Antes do cristianismo. Não, não, não antes. Foi fundada quando Cristo tinha 30 anos. Pois é. Portanto, fundou, passados 3 anos, ou 2, ou o que é que foi, morreu... 3 anos antes dele morrer. 3 anos antes dele morrer. Fundou aquela igreja. E que aparece, segundo creio, pela primeira vez, no Brasil, e via em São Paulo, Igreja de Cristo, fundada, e depois com esta coisa, fundada em Jerusalém, para que não haja dúvidas, fundada em Jerusalém no ano 30 d.C., o que é um pouco estranho, porque quando... porque Cristo só começa a ser Cristo depois de morto. É o Cristo... Bastante tempo depois. É o que significa o ungido. É. Ele é simplesmente Jesus. Isto é só para dizer que há sombra dessa necessidade de transcendência e de eternidade que vive nas pessoas. A teia de mentiras que se arma chegou, em São Paulo, pelo menos, ao máximo que eu tinha alguma vez podido imaginar que acontecesse e não imaginaria, porque para saber foi preciso encontrá-lo. Eu não imaginaria que em algum lugar fosse possível encontrar um letreiro como este. Não tem nada a ver com a crença, com a fé de cada um, mas a fé e a crença têm que respeitar ao menos o bom senso. Que ao menos que respeitem o bom senso. Um bom senso histórico, pelo menos. Um bom senso histórico, pelo menos. Então, diante disto, o que é que se espera? Se toda a vida humana está descida de pequenas e grandes mentiras, se a mistificação, digamos, das pessoas, se tudo isto é feito desta forma, se a riqueza está distribuída como está, que parece-me, parece quase ofensivo, chamar distribuição, é isto, não? Deoria, concentração. Se estamos agora em fim perante esse acontecimento pelo visto extraordinário e definitivo que é a globalização económica, a que eu chamaria sem nenhuma dúvida capitalismo autoritário e talvez mesmo consideraria eu a globalização económica uma nova forma de totalitarismo, Jô Soares, pensa nisso, pensa nisso. A globalização económica é uma nova forma de totalitarismo, que não precisa nem de polícias, nem de prisões, não prende ninguém, não faz censura aos jornais, nem às televisões, nem às rádios, mas está aí. Pensamento totalizado, pensamento único, falta de pensamento, laminação das consciências, redução da espessura das consciências, estamos todos a pensar a mesma coisa e, sobretudo, deixarmos de dar trabalho a uma coisa que levou milénios, mil e centenas de milhares de anos a formar e que se chama pensamento. Ô José, deixa eu falar agora um pouco do livro, porque senão a gente acaba aqui, eu acabo não, nem que o papo fica tão interessante, fica tão gostoso, que eu esqueço de falar, de vender o seu peixe. Do que fala o livro A Caverna? O livro fala, vamos ver. Sem me contar, sem me contar o livro todo, só o assunto. Vamos lá ver. Em tempos antigos... Você não leu o livro ainda, então é isso? Você não leu. Li duas, li umas quantas partes aqui além, foi, é suficiente para ter uma ideia. Eu me dei. Eu diria o seguinte, em tempos antigos, anteriormente, a mentalidade das pessoas era formada numa grande superfície chamada catedral. Também formada nas igrejas, no seminário, quer dizer, mas como grande superfície era a catedral. A mentalidade das pessoas hoje é formada noutra grande superfície que se chama shopping center. A Moreiras? A Moreiras, etc. Sim. Bom, o que quero eu dizer com isto? O único espaço público que resta, antigamente, reuníamos nas praças, nas vilas, a praça, tudo isso. O único espaço público que resta onde as pessoas têm a certeza de encontrar segurança, abrigo, divertimento, cor, música, coisas para comprar, é o centro comercial, como nós chamamos, ou o shopping center, como vocês chamam. O mundo fora tornou-se inseguro. As próprias casas tornaram-se inseguras. A prova é que as rodeamos, degrados, daramos farpados, eletrificados e tudo mais. Curiosamente, estamos a conduzir-nos outra vez, a levar-nos outra vez a viver onde começámos, na caverna. vivemos nas cavernas, nos tempos antiquíssimos, porque, evidentemente, o ser humano naquela altura tinha que se abrigar, defender-se das esferas, portanto, a caverna era o lugar. O shopping center, de alguma forma, parece como a caverna. O shopping center não tem janelas. A caverna também não tem. Se a caverna tivesse janelas, não era uma caverna. Há outra caverna, o hoje atual, mas que se assume perfeitamente como caverna, que é a discoteca. A discoteca é outra, é outra caderno. Quer dizer, todo o trabalho humano da abertura ao mundo, do descobrimento do mundo, está-nos a levar pessoas e grupos a concentrar-nos cada vez mais. Agredidos pelo meio, e agredidos agora de muitas e muitas formas diferentes, que não há tempo aqui para estar a identificar, estamos outra vez a fechar-nos em nós próprios. Bom, evidentemente que nesse livro há um centro comercial, há um shopping center, mas que deve ser tomado como um símbolo de alguma coisa que está a mudar. Nós chegámos, chegámos, creio eu, ao fim de uma civilização, estamos a entrar noutra civilização, da qual, por assim dizer, nascerá um ser humano diferente, na mentalidade, e também, quem sabe, em algo mais, uma vez que temos aí agora a engenharia genética, que vai fazer de nós todos, não sei o quê, mas também é preciso pagar, o que significa que alguns vão ser mais perfeitos do que outros, porque evidentemente não há engenharia, se não há hospitais para toda a gente, como é que vai haver engenharia genética para toda a gente? Não vamos de novo. Engenharia genética pelo INAP? A questão é esta, em três anos, repara bem, o que acontece é que a engenharia genética já existia de uma certa forma antes de ter, antes de existir. Em três anos, desapareceram, no mês de 35 mil crianças, 35 mil crianças, por adoção ilegal, por prostituição, e por extração de órgãos. Quer dizer, a engenharia genética já estava a funcionar. Crianças que são reputadas, crianças a quem tiram órgãos, olhos, fígado, quer dizer, e tudo isto é feito, evidentemente, por cirurgiões, ninguém vai agora extrair os olhos ou extrair o fígado a alguém, se não tiver conhecimentos da cirurgião, claro está. Se nos lembrarmos, digamos, do juramento hipocrático, em que o médico jurava isto e aquilo ou com o outro, o respeito pelo doente, imaginemos em que sociedade vivemos, em que se raptam crianças para extrair-lhes órgãos. Quer dizer, o espetáculo que o mundo nos dá e o espetáculo que o mundo promete no futuro, que é, digamos, eu só, eu limito a armia, porque isto iria, isto seria, eu limito-me só a dizer o seguinte, o homem que é, foi e continua a ser o inventor de todas as maravilhas de arte, de música, de beleza, tudo, 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 tudo quanto se pode imaginar, que não existiam na natureza. Evidentemente, que a Capela Destina não estava na natureza, foi preciso que aparecesse um senhor chamado Miguel Ángelo Bonarroti para a pintar. Bom, mas o homem também inventou uma coisa que igualmente não existe na natureza. o homem inventou a crueldade. Nenhum animal é cruel, eu peço, peço que pensem nisto, nenhum animal é cruel. O único animal cruel que existe no planeta somos nós. Inventamos a crueldade, inventamos a tortura. Nenhum animal é cruel. Se nós vemos o leão a comer, enfim, a pobre gazela, é porque o leão tem que se alimentar, nada mais. Mas ali não há crueldade. Agora, a crueldade, isso é obra nossa. E a crueldade dirigida contra o nosso próprio semelhante é obra nossa. E a tortura, que podemos torturar animais, mas também torturamos e sobretudo os nossos próprios semelhantes é obra nossa. Se me dizem a mim que esta espécie que somos vale a pena, eu diria que apesar de todas as belezas que inventámos, filosofia, o direito, tudo quanto está por aí, que não vale a pena estar agora a enumerar porque a lista seria longa, eu diria, ousaria dizer que tudo isso não chega para compensar o simples facto de termos inventado a crueldade e não só a inventámos como a aplicamos todos os dias, com uma indiferença e com uma ferocidade absolutamente inadmissíveis. então eu tenho eu que sou um ser humano como qualquer dos que estão aqui evidentemente tenho da espécie humana e não digam que isto é pessimismo porque os factos estão aí pode-se lutar contra tudo justificar tudo argumentar contra tudo contra os factos é que é um bocado mais complicado. Bom, conversei aqui com o prêmio Nobel obrigado eu também gostei muito não se falou não se falou do que é a caverna evidentemente mas enfim eu acho que está implícito mas está bastante implícito o José para terminar porque a gente já estourou o tempo mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta que é o seguinte você falou aí em crianças que desaparecem para serem utilizadas em transplantes de órgãos o órgão o órgão da criança serve para o transplante ou é para isso é feito para a experiência para aquilo em particular olhos olhos em particular olhos crianças que são raptadas que aparecem passado duas semanas ou três abandonadas cegas sem os olhos que foram podem ser colocados nas órbitas de quem tem dinheiro para os pagar porque tudo isto passa por clínicas altamente especializadas passa por pagamentos absolutamente milionários para e tudo isto é feito então enfim quando eu digo são crianças que depois aparecem cegas enfim simplesmente aparecem cegas quer dizer quando eu digo quando eu digo às vezes que estou à espera de uma insurreição e que não é uma insurreição andarmos agora aí nas ruas com as armas na mão porque enfim isso também é mas uma simplesmente uma insurreição ética quer dizer vamos a ver se conseguimos respeitarmos é só isso nada mais não peço muito ou melhor peço tanto que ainda não se conseguiu imagina José Saramago obrigadíssimo pela sua presença daqui a pouco a gente volta obrigado